É o bonde mesmo, é o bonde da LG, pesadão mesmo Só o fuzinho selecionado, é só a lata de guardada, tá ligado Se vivermos é que tentar, vai voltar de ré Faz logo a contenção, que hoje vai ter um baque Aperta o do bom, e fica na atividade O movimento tá bom, os moleque tão lucrando Jovem bala aqui vendendo, os comédia fica pronto A brava melhor do rio, tô fazendo fumaça, os cria tá pesadão Tá ligado sempre a bala, o movimento tá bom Os moleque tão lucrando, jovem bala aqui vendendo Os comédia fica pronto, não tenta dar o mais desperto Fica na atividade, que o bagulho aqui é sério Caio Santos tá lançando, o dois três só fortalece Caio Santos tá lançando, o dois três que fortalece Tenta aqui, tu vais se arrasar Usa o bonde, aut каче-baral, ao LG só os cria Tenta aqui, tu vai se arrasar Usa o bonde, aut shots e baral, ao LG só os cria Tenta aqui, tu vais se arrasar Usa o bonde, aut каче-baral, ao Rio de Janeiro Faz logo a contenção, que hoje vai ter um baque Aperta um do bom, e fica na atividade O movimento tá bom, os moleque tão lucrando Jove bala aqui vendendo, os comédia fica tonto A brava melhor do rio, tô fazendo fumaça Os cria tá pesadão, tá ligado sempre a bala O movimento tá bom, os moleque tão lucrando Jove bala aqui vendendo, os comédia fica tonto Não tenta, não tenta dar o mais desperto Fica na atividade, que o bagulho aqui é sério Caio Santos tá lançando, o 2P só fortalece Caio Santos tá lançando, o 2P que fortalece Tenta aqui, tu vai se arrasar Pois o bonde é o chove bala, o LG só os cria Tenta aqui, tu vai se arrasar Pois o bonde é o chove bala, o LG só os cria Tenta aqui, tu vai se arrasar Pois o bonde é o chove bala, o LG só os cria Tenta aqui, tu vai se arrasar Pois o bonde é o chove bala, o LG só os cria